Vista o kimono, amarre a faixa. O Karate está chegando ao maior palco do mundo. Onde nascem as letras. Bem-vindos de volta ao torneio regional de Karate. O reinado da região está em jogo. E já te contaram a história dos seus dojos de Karate rivais que estão lutando pelo reinado da região?